Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Pessoa ferida lá atrás Eu tinha visto alguém ali Vou pegar a viatura Vou fazer uma ronda Camus chegou Chegou Cuidado com ela 027 é nada Grave o QRX aí Vente, vente Vente Ela deve sair do Senhor Está bem Ok Grande, tu começou a ficar tenso aqui? Opa, estou com o veículo roubado O veículo roubado O veículo é um Minvan Positivo Minvan Está pela Valshite Pela rua Valshite A 011 está a QTI aí QTI não Ah, 043 está a QTI também É a QTI Nessa cia mesmo? Procegue Nessa cia Próxima rua ali Oi, você vira aí as direitas Vira as direitas nessa mesmo Que você vai dar de frente Ele passou direto Você vira as direitas de novo Aí, pode ir reto Pode ir reto Subiu na próxima Aqui, ó Aqui, ó Putz, passei reto Pegou rodovia aí Está sentido ponte Subi no ponte Que é sério Visual já Minvan Prata Que é sério Santa Barberá O que é sério? Uma velha Uma velha Está morta Ele lá dentro Já Opa Aí, ó Caiu Caiu a arma Caramba, velho Eles atiraram na viatura, mano Meteram fogo, hein Vou coletar a evidência aqui Não tem e-mail aí? Aqui o meu Se eu chamar Ele 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 Crash Não sei por que Deixa eu chamar Ele vem, mas Ele crash Eu dou reload script Não dá nada Deixa eu chamar Aí Situação que você Não está aqui Para fazer esse serviço Está vindo ali, ó Nova S10ML O meu está de PMMS O meu está de PMMS E vem a OEML de São Paulo Faz parte, né Tranquilo Sem problema nenhum A minha está tudo Paraná Por enquanto Olha os corpos Ali dentro Olha aqui Tem corpos Aqui dentro Tinex, vem que ver Ah, o meu não tem O meu nem abre Vem que ver Vem que ver Tinex O meu nem abre Olha os corpos Eu só quero que você viesse aqui Para eu te mostrar Ah, sério Sacanagem, rapaz Ó, tem dois corpos aqui Já preciso recolher E tem mais dois aqui agora Estou com um distúrbio Que é sério na rede Caramba, o modzinho Hoje está expirado, hein Hoje está expirado Deixa para a perícia Agora Fazer o trampo deles Vamos lá Está pela Butterfree Grave Avenida Positiva Nós somos a equipe de trânsito A Cotamotran Ela é BP Trânsito É a equipe de trânsito Mas ela sempre dá um apoio também Para o pessoal aqui Na parte noturna Passa das nove horas Mais ou menos da noite E eles já O cara está atirando as pessoas, velho Aqui, ó Ai, meu Deus do céu Matou um motoqueiro Matou um motoqueiro Velho, ele matou um motoqueiro, mano Que moça O que que deu? Ele deu um tiro no motoqueiro, velho Assassinato Vou chamar o Shamu Chama o Shamu Chamou o Shamu Nossa, velho Shamu vem socorrer Nossa, sai da rua Porque o Shamu vem que vem Para salvar um Ele mata dez Vamos fechar a via aí A multa chegando Que merda, velho O cara Eu vi o cara mirando Eu não pude fazer nada Não dava tempo O 027 não vem para dar um apoio para nós Tá demais já isso aí Estou expulsado da corporação Estou abrindo Estou expulsado da corporação Meio esquisito esse negócio Estou abrindo Não tenho o que fazer Estim Vou ter que chamar Um ML A 011 aí está retomando o patrulhamento normal Que é o PQRV Deixa eu ir com a perícia E retomar, né Porque, infelizmente, não tivemos que fazer nada Não deu o que fazer Para fazer muita coisa O 027 também não ajuda, né Então Significa Não, já rejeitei aqui Oh, tem uma mala aqui atrás Mala? É Sai de cima, tiozão Vai Peraí, deixa eu tirar a viatura O cara parou com o carro bem em cima Aí, ó Tá vendo? Tem uma mala Ah, é a mala do socorrista Ah Pô, não é não, hein Vou investigar essa mala É isso daí Vai ter que chamar o anti-bomba, hein Chamar o anti-bomba Tem que chamar a equipe do anti-bomba Tocou outro disturbing Vamos, vamos isolar a área Eu acho que alguém Tem alguém efetuando disparo aí também nas ruas, hein Tá ficando louco, mano Hein Bora, 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 bora Nossa, abaixou a atualização No que? Da placa de vídeo ou da... Ah, é a CS Acho que dá atualização O CS não é o Krook É só pausar Me mataram o meu policial, mano Que merda O que que você tem aí? Tô com distúrbio Eu acho que é o mesmo tipo de Krook Do cara que matou o motoqueiro aí, ó Tá cheio dessas pessoas, né? Armado, véi Tão andando armado É aqui na frente aqui, que é o CL Positivo, é aqui no canto, aqui, ó Aqui, pinoteou, pinoteou, pinoteou Tá vindo pra cima da equipe Sai Ai, tá querendo agredir o Mike Tomou a coronhada do meu parceiro E tiro de fuzil agora Já era, Steve Nem deu tempo pra você chegar, Rafael Só quero ver o acontecido Nossa, solto o veículo roubado Cara, eu tô falando que o negócio tá expirado hoje Uma ocorrência atrás da outra Uma ocorrência atrás da outra Tô com um futo, um futo Você vai deixar a cara caída ali mesmo? Pô, é bandido Que merda, cuidado dele Uma vítima da sociedade É, por esse ponto aí, fiquei com pena Deixa, deixa só terminar de matar ele Pronto, resolvi Puxa, 28 minutos Ele pausa automaticamente Acompanhamento, quer ser? Pegou sentido o túnel aí, positivo? Sentido o túnel Futo Prata, QSL QSL Já entramos aí no túnel Não é um túnel isso aqui basicamente Pegou centro, pegou centro Positivo? Tamo pela Elbon Pela Elbon No bairro Ford City Valdez, rua Valdez Vai bater, vai bater, vai bater Bateu não, bateu não Tá passando em cima, hein? Tá passando em cima no viaduto, hein? Próximo ao parque, QSL Positivo, continua na Valdez aí Tá caindo na rua principal Pegou o rodovia sentido segundo a Cia, QSL Toma QT aí, Jair Virou, virou, virou Bateu, 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 bateu Tem caminhão do bombeiro doido Bateu, Steve Tá sozinha É uma mulher Desce, perdeu Perdeu Desce Cuidado, cuidado Pode jogar o carro em cima Para, para Tira no pneu Positivo 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 Pinote Matou? Tá rendido, hein? Positivo O veículo tá um pouco danificado, mas Pelo menos vai ter o carro de volta Tem alguma sirena ligada, hein? Desliga tu só pra ver Já desliguei já É ambulância, alguma coisa deve ser Escuta É, eu tô ouvindo também Ó, onde que tá, será? Onde é? Estranho, né? É pra esse lado aí que cê tá Não Pra cá diminuiu É por o teu aí Pra cá também diminuiu É pra cá, ó É pra cima, né? Parece ser um caminhão no corpo do bombeiro Tá aqui, ó Tá com os bombeiros dentro De tudo, mas não desloca Tranho Faz parte Outro veículo roubado, positivo Aguardar os informes aí do Copom É um estalion, positivo? Tá pela Union Drive West, que é sério Veículo roubado Positivo, tomado de furto Um estalion pela Union Drive West, que é sério Veículo estalion roubado, né? Positivo Veículo caráter geral aí Só no... Tem um QTH já informado? Positivo Tá pela Union Drive West, que é sério Vamos cair próximo ao BPM aí da segunda CIA, que é sério Tem um BPM grandão, né? BPM grandão BPM grandão QRX aí QRX 11 e top tráfico, pode ser? Pode Sossegado Tranquilo Opa, veículo estalion aqui no visual da viatura, positivo? Tem um homem dentro Para, 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 para Quase atropelou os policial, hein? É, tá com o convite aí, Renan? Ou precisa aqui, mano? Prossiga? O veículo tá no visual da viatura, positivo? Tá na Union Drive West e vai pegar embaixo da ponte aí, que é sério? Vai pegar túnel, eu acho, hein? Pegou túnel. Estálion verde. Estálion verde. Estálion verde. O veículo ainda é continuando na Union Drive West, positivo. Rodovia aí. Bateu, bateu, bateu no fluto prata. Meu xixado play parou. Nossa. Opa, subiu, 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 subiu. Subiu, ainda persiste na Union Drive West, QSL. Tá pela Garnet e a Avenida agora, positivo. Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu. Bateu, 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 bateu. Missão abordagem aqui, hein? Desce, 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 desce. Meu, eu tô do outro lado, Tina, dessa ocorrência. Pnotte a pé aqui, é Céli? É, ele pegou a Avenida, cortou tudo. Para. Eu acabei pegando outra via. Para, 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 para. Missão, hein? Pnotte a pé aqui. O indivíduo não tá resistindo aqui, viu? Vários tiros de borracha e o indivíduo não para Vou ter que colocar ele em coma Já era Veículo recuperado aqui Nossa, que lagada legal Eu larguei? Eu larguei? Piano